e aí tá escutando, viu Leonardo? Olha, Leonardo Esse é o Leonardo Molina Top Fischer Olha Apontando a nós, Leonardo Olha, olha Não quer vir não, Leonardo Mas vai vir, mas vai vir Fica tranquilo, Leonardo Olha o jeito da bicha, Leonardo Olha aí, Leonardo Olha o tamanho dessa girafa, Leonardo Olha o tamanho, Leonardo Isso é só pra matar a saudade, tá, Leonardo? Ficha, mais Vai pra vida de novo Deixa eu tirar aqui Isso, pequeno Da medida, né, mais Vou soltar, quero Vou pegar um fichinho maior Pouquinha coisa hoje Ui Isso aqui vai de Leonardo Molina Top Fischer Isso aqui vai de novo Isso aqui vai de novo Isso aqui vai de novo Vou pegar um fichinho maior Aí, ó Esse aqui já dá uma medita Excelente Fui Ele vai fazer um fichinho maior Ele vai de novo Vou pegar um fichinho maior Top Fischer E aí, ó Dizinho de novo Aí, ó Olha Que fichinho bonito Tá vendo? Fui Vamos lá para mais um assunto A altura aqui de uma piapara Trinta e quatro centímetros Ali está a bichinha Vai de água Trinta e quatro centímetros Mais aqui Vamos ver de novo aqui É difícil aqui Olha o tamanho da girafa Aí de novo Aí tá vendo Fui Aí vem gente A gente vai Aí o bichinho tá Funcionando bem Mas a gente vai fazer a soltura Olha lá Ali ó Já foi viu Olha lá Certo Fui Tchau Tchau